Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia prendeu um suspeito de assaltar pelo menos 60 ônibus aqui na capital A prisão foi no Tarumã, Edson Bragança de Souza de 18 anos estava em casa Ele é suspeito de assaltar ônibus do transporte coletivo na capital Em depoimento a polícia disse que foram 60 assaltos Já chegou a assaltar dois ônibus por dia e uma média de cinco por semana E esse número que ele relatou coincide com o número que nós temos aí em termos de registros, identificação no vigésimo DIP Ele já havia sido apreendido e preso pelo mesmo crime e costumava agir da mesma forma Vocês podem notar aí a audácia desse indivíduo que apesar da pouca idade A gente acredita até que ele seja um dos mentores desse grupo criminoso Ele foi preso enquanto menor, segundo ele já pratica esses crimes já há mais de dois anos Foi preso enquanto menor e em abril desse ano ele foi preso pelo mesmo crime Está de roubo, nas mesmas circunstâncias, no mesmo local, na mesma parada de ônibus Pasme, na mesma parada de ônibus E ele saiu recentemente, está com benefício da liberdade provisória E já voltou a rescindir, a cometer o mesmo crime E ele não fazia sozinho, tinha ajuda de pelo menos dez pessoas, entre elas dois menores Edson Bragança foi indiciado por roubo majorado, corrupção de menor e associação criminosa No início do mês o estoque de sangue do Emoan era de mil bolsas, os tipos positivo e negativo Mas agora esse número caiu 60% Doar sangue é um ato de amor e é por isso que Eline veio aqui hoje Uma amiga precisa de ajuda e essa foi a primeira vez que ela foi doar É a primeira vez que eu vim, né, por causa disso Mas a gente chega aqui e vê que realmente importa A gente não tem noção, né, que as pessoas precisam mesmo Mas o estoque está abaixo do esperado A meta é que 250 pessoas venham doar sangue por dia Mas apenas 150 estão vindo Antes do feriado, no início deste mês O estoque era de mil bolsas de sangue do tipo negativo e positivo aqui no Emoan Agora esse número diminuiu 60% Na realidade, nós temos, a partir do mês de junho, nós temos uma queda de estoque Porque tem o período das férias nesse período De junho, julho Esse ano nós conseguimos manter um estoque bom nesse período Só que esse quadro crítico, ele vai até dezembro O sangue mais solicitado é o O positivo Para atender os hospitais são necessárias 250 bolsas deste tipo por dia Hoje são apenas 85 bolsas O número só deve aumentar em outubro, quando é comemorado o dia do doador E falando em doador, seu Erivan vem aqui desde 1997 Ele tem até a certidão do doador Então ela te propõe um conforto melhor, né, pra você saber suas doações certinhas Pra pegar os resultados do exame, né Pra você ter um acompanhamento melhor, né, Moana Os poucos que passam aqui pelo Emoan sabem bem da importância do ato de doar Vi que era necessário realmente fazer outras demais doações Então, desse dia de 2009 pra cá, não parei de doar, né Sempre, todo ano, fazendo o meu papel de cidadão, né A Federação das Empresas de Navegação Aquaviária Quer diminuir a burocratização para o transporte de cargas e passageiros aqui no país O assunto foi discutido hoje em Manaus Um dos objetivos é diminuir o número de documentos exigidos para o funcionamento dos portos privados Porque assim fica mais fácil se regularizar e conseguir financiamentos para melhorar a estrutura portuária Outra mudança desejada pela categoria é tornar legal o compartilhamento de cargas para transporte Tem um empurrador que pode empurrar 10 balsas Ele está levando 6 balsas apenas Ele poderia pegar outras 4 de uma empresa Opa! Só que, para autorizar isso aí, é muito complicado Nós vamos simplificar isso aí As alterações que foram colocadas pelas autoridades marítimas no evento Tem o objetivo de melhorar o transporte de cargas e de passageiros Principalmente aqui na região norte Afim de deixá-lo mais eficiente e com um melhor custo-benefício Isso tudo para beneficiar o usuário final O cliente, a indústria, o comerciante Até um cidadão comum Que vai ter, reduz o impacto de uma eventual crise no frete do produto dele A marinha também participou do evento e alertou sobre a segurança nas embarcações Ela quer que todos os tripulantes usem uniformes da marinha mercante Se vier acontecer um acidente, alguma situação muito difícil para aquele passageiro Ele tem que saber a quem recorrer Quem é o marinheiro, quem é o comandante Quem é que ele vai poder se ancorar, pedir apoio num momento tão difícil de um acidente A ideia é consolidar as hidrovias em um modal de transporte viável Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo